Aumentar o acesso dos brasileiros ao transporte aéreo, principalmente no interior do Brasil. Esse é o objetivo da Política de Desenvolvimento da Aviação Regional, lançada oficialmente hoje pelo governo federal. A ideia é que mais de 90% dos brasileiros tenham condições de utilizar um aeroporto que esteja a no máximo 100 quilômetros de distância do seu município. Com a medida lançada hoje, aeroportos de pequeno e médio porte vão poder contar com apoio financeiro para aumentar o acesso da população ao transporte aéreo. A medida provisória autoriza o Executivo a conceder subsídios para o pagamento dos custos das tarifas aeroportuárias e de navegação aérea. Os recursos serão do Fundo Nacional de Aviação Civil, previstos no orçamento da União. Entre as metas da política está de estimular a aviação regional no Brasil, facilitar o acesso a regiões com potencial turístico e aumentar o número de municípios atendidos e de rotas operadas pelo transporte aéreo de passageiros. A adesão de empresas interessadas será por meio de contrato com a União. O investimento previsto para a expansão de 270 aeroportos espalhados pelo interior do país é de mais de 7 bilhões de reais. Para esse designer de produtos que viaja quase toda semana a trabalho, a ampliação das rotas para o interior do país é positiva. Facilitaria bastante para quem faz negócios em outras cidades, em outros estados. Viajem constantemente, o tempo é precioso. O tempo é precioso.